Vamos a início então ao primeiro painel, eu gostaria de anunciar que o primeiro painel será um tema central que se refere à justiça fiscal e os palestrantes serão o professor Marciano, senhora Eduardo Eduardo, que trabalhará a justiça fiscal o balanço dos 25 anos de clube, da promulgação da Constituição de 1988, ele vai ser o primeiro a desenvolver a sua palestra. Eu inicialmente agradeço o convite que recebi do professor João Paulo Aluque, o convite que recebi da UAB, da sua comissão de direitos tributários para realizar uma palestra nesse segundo congresso, nesse segundo seminário de direitos tributários. Obrigado. Para mim, uma grande honra, tenho vista e tenho muito respeito à indetinação pelo trabalho do professor João Paul Aluque, a gente tem anos da frente da comissão e por outros membros da comissão, que também conheço. E também tenho visto que nesse ano o seminário homenageará o professor Ságio Calmon, de quem foi aluno. enfim, e também ter em vista o tema que me foi oferecido o tema da Justiça Fiscal cumprimento a mesa a professora Nófila que irá realizar a segunda palestra meu caro amigo Nófila eu, nessa palestra de hoje me propus a realizar um balanço sobre os 25 anos da Constituição de 88 do ponto de vista fiscal do ponto de vista orçamentário e vocês podem se perguntar qual é a relação disso com o tema da Justiça Fiscal o título da mesa é Justiça Fiscal e me parece que no Brasil há um equívoco da academia política em sempre tratar o tema da Justiça e da Justiça Fiscal sob uma perspectiva abstrata sob uma perspectiva um tanto quanto excessivamente teórica exercitando perguntas do tipo será justo tributar as pessoas levando em conta o consumo ou levando em conta a venda ou levando em conta outra aptidão sempre discussões no plano abstrato então o que eu me proponho a fazer é examinar esses 25 anos da Constituição de 88 verificar até que ponto as finanças públicas e aí é preciso olhar o lado das receitas públicas o lado da tributação e o lado das despesas públicas para examinar até que ponto essa atividade essencial do Estado que é a atividade financeira contribuiu ou não para se atingir objetivos fundamentais que o Constituinte fixou ao promulgar a Constituição de 88 então ao invés de me perguntar aqui se a justiça tributária consiste em tributar o fato A o fato B ao invés de me perder aqui história da filosofia ocidental eu vou olhar o texto da Constituição de 88 verificar a que ele se propôs o que ele foi feito com quais os objetivos e verificar até que ponto as finanças públicas brasileiras nesses 25 anos contribuíram para isso ou não muito bem então eu começo dizendo algumas coisas rápidas sobre o contexto da Constituição de 88 eu vi aqui da plateia muitas pessoas que nem eram nascidas em 88 algumas pessoas que já eram adultos em 88 e todos nós sabemos que se vivia ali um momento de uma vivência autoritária de duas décadas então do ponto de vista político ali se tratava de inaugurar um período de institucionalidade democrática e de liberdades democráticas duradouro e essa intenção foi conseguida nós podemos dizer e dizendo que no Brasil hoje em dia nós já vivemos há quase 30 anos um período da humanidade democrática e do ponto de vista social vivia-se ali em 88 e aí poucos os senhores sabem um momento de extrema desigualdade econômica e social na qual o Brasil isso aqui é um gráfico com o chamado índice de Gini que mede o grau de desigualdade econômica e social numa sociedade vejam que quanto maior é o índice quanto mais ele se aproxima de um mais desigual é a sociedade quanto mais ele se aproxima de zero menos desigual é a sociedade então numa situação hipotética em que todas as pessoas de uma sociedade tivessem o mesmo rendimento o mesmo patrimônio o índice seria zero e numa situação hipotética em que uma só pessoa na sociedade tivesse toda a renda todo o patrimônio o índice seria um mas obviamente nenhum país está nem no zero nem no um mas vejam que no Brasil ele começou a ser vivido em 1960 e atingiu o seu ponto mais alto ou seja o grau maior de desigualdade exatamente no final da década de 80 87, 88, 89 quando a Constituição era feita então quando se colocou no artigo 3º da Constituição que era um objetivo fundamental da República constituir uma sociedade livre justa se pensou nesse aspecto inicial da institucionalidade democrática das liberdades democráticas que durante tantos anos haviam sido prejudicadas ignoradas e quando se também colocou no artigo 3º que era um objetivo fundamental da República errar de cada pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais isso não se tratou de um mero capricho dos constituintes na verdade vivia-se um período de extrema desigualdade nas duas décadas do período juditorial houve crescimento econômico mas houve uma extrema concentração de renda então pode-se dizer que as finanças públicas que contribuem para cumprir os objetivos fundamentais da Constituição 288 são as finanças públicas que combatem essa estrutura desigualdada bom já vocês podem ver aqui que o índice caiu mas nós vamos falar sobre isso ao longo da nossa base bom e o primeiro ponto que eu destaco então olhando para esse gráfico é que nós temos motivos para enterrar de vez o chamado complexo de vira-lata que o nosso dramaturgo Nelson Rodrigues tanto trabalhou tanto comentou nós podemos dizer hoje sem ufanismo mas também sem falsa modéstia que a Constituição 28 pelo menos quanto a esse objetivo que ela se propôs cumprir da redução das desigualdades sociais da reeducação da miséria e da marginalização cumpriu o seu objetivo vem cumprindo há muito ainda que o fazenda vem cumprindo afinal o índice de Gini saiu do seu patamar mais alto em 1989 e hoje chegou no seu patamar mais baixo mas vamos ver como isso se deu de que maneira isso ocorreu como é que nós podemos explicar isso sem antes mas não sem antes constatar que o Brasil ainda assim se encontra numa situação em termos de desigualdade social não confortável nós ainda somos um dos países mais desiguais do mundo isso aqui é uma lista dos países mais envolvidos nós chegamos aqui no Chile que é o índice de Gini mais alto e o índice ainda é melhor do que o Brasil então o Brasil mesmo tendo reduzir tanto a desigualdade ainda se encontra numa situação em que aqui a igualdade é maior do que na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo muito bem agora vamos refletir sobre as finanças públicas e como elas podem contribuir para o cumprimento desses objetivos e aqui eu me lembro do professor Sácha Calmon que é o menageado é o menageado desse congresso desse seminário eu me lembro de na UFMG início do curso o professor Sácha Calmon nas suas aulas transmitir o conhecimento tradicional das faculdades de direito de que a justiça tributária consiste em tributar segundo a capacidade econômica tributar os rendimentos das pessoas segundo alíquotas progressivas evitar tributar os gastos que são essenciais para a vida das pessoas então criar alíquotas menores para a tributação do consumo da cesta básica por exemplo enfim há toda uma série de medidas que a doutrina chama de estágio social fiscal que é um tipo de postura do Estado na atividade tributária nós podemos dizer que seria um receituário clássico para se atingir uma redução da desigualdade para se abedicar à pobreza numa sociedade então se os senhores lerem as obras da professora Isabel do professor Sácha se identificará como justiça tributária se identificará como a tributação justa como sendo aquela tributação que atinge com mão mais pesada digamos assim os rendimentos mais altos o patrimônio mais superior e não se atinge se preserva o mínimo residencial se preserva aquela renda que as pessoas das camadas interiores usam para o seu sustento quase e na Constituição de 88 há muitas regras assim há muitas regras da Constituição de 88 que seguem esse perfil do receituário clássico então nós podemos dizer o que a Constituição de 88 previu e isso é uma novidade na história do direito constitucional brasileiro a tributação das grandes fortunas a Constituição de 88 colocou essa competência nas mãos da União a Constituição de 88 afirma que o imposto de renda deve ser progressivo a Constituição de 88 também afirma que o imposto sobre o consumo do ICMS do IPI deve ser seletivo de modo a não onerar demasiadamente os produtos essenciais então a Constituição de 88 nós podemos dizer que encampa um receituário tradicional do Estado Social e Fiscal de uma tributação desconcentradora de uma tributação desconcentradora da renda e do pandemônio por outro lado do ponto de vista da despesa pública do ponto de vista dos gastos públicos a Constituição de 88 também tem algumas medidas importantes dentro desse caminho que é por exemplo vincular o percentual mínimo da receita de impostos aos gastos com a educação aos gastos com a saúde na medida que a Constituição de 88 também prevê um orçamento específico para a Seguridade Social na medida que ela prevê e prevê uma série de fontes novas de financiamento da Seguridade Social tudo isso então com isso eu quero dizer que lendo desse Constitucional de 88 tem-se daquela mera neutralidade que morou em séculos anteriores e busca alterar a conformação social da vida das pessoas muito bem mas isso é o texto constitucional e o que faz o texto constitucional virar efetivamente realidade ao contrário do que hoje se pensa ou ao contrário do modo como as pessoas geralmente agem quem faz o texto constitucional virar realidade não é o juiz ele tem a parcela a contribuir mas ele sozinho se quiser sozinho transformar a Constituição na realidade ele vai até contribuir para que a Constituição não seja colocada em prática porque aí ele vai entrar na seara do ativismo imoderado e vai prejudicar ainda mais a legitimidade democrática quem faz a Constituição virar realidade é a própria sociedade então são os advogados é o Estado é a sociedade civil organizada é o legislador são os contribuintes são as comissões de direito e o Itag são os acadêmicos de direito os acadêmicos de todos os anos muito bem e agora a pergunta é então até que ponto depois de 25 anos nós podemos dizer que as finanças públicas brasileiras seguiram esse mundo então até que ponto nós podemos dizer que esse receituário clássico das finanças públicas transformadoras não só consta do peso constitucional mas consta da nossa realidade alguns números não deixam dúvida de que nós não temos uma tributação e aí eu estou olhando o lado das receitas públicas nós não temos hoje como não tínhamos em 87 88 uma tributação progressiva no Brasil eu trouxe aqui alguns números podemos ver o peso que a tributação da renda tem sobre a carta tributária total de tudo que o Brasil arrecada de tudo que os fiscos arrecada qual é a proporção de tributação da renda é uma tributação baixa comparada com a América Latina comparada com os países da OCDE e um índice de tributação digamos progressiva é o peso da tributação da renda qual é o peso da tributação do patrimônio também é um índice se costuma verificar para medir o grau de desconcentração que a tributação pode causar também nós temos um nível muito baixo em comparação com outros países do mundo essa é uma comparação importante o imposto que a doutrina considera o mais justo qual é? é o imposto da pessoa física porque aí se levam em conta as características pessoais leva-se em conta se o sujeito está desempregado se ele é casado se ele é solteiro se ele tem um filho dois filhos se ele tem filhos que demandam muitos gastos no saúde se ele tem filhos que demandam muitos gastos da educação muito bem a tributação da renda das pessoas físicas no Brasil representa 7% da carga tributária total alguns países considerados mais se envolvidos com a mídia social apresentam um índice muito maior e vejam que eu estou tomando o ano base de 2009 para a nossa comparação e aqui nós chegamos na tributação do consumo a tributação do consumo como todos sabem é a que tem mais características concentradoras na medida em que os mais pobres consomem toda a sua renda se no preço das mercadorias e dos serviços que eles consomem houver muita carga tributária eles vão destinar uma parcela significativa na renda deles para a tributação portanto eles vão ser mais generados e na medida em que há pouca tributação no consumo eles vão ser menos generados desde o modelo dos Estados Unidos às vezes eu converso com pessoas que vão aos Estados Unidos e voltam maravilhadas porque eles puderam comprar ali aparelhos eletrônicos e diversos bens duráveis por um valor menor do que eles pagam no Brasil e eles voltam me dizendo Marciano você que é tributarista eu fiquei maravilhado com a tributação dos Estados Unidos eu comprei computadores eu comprei eu vi cargos maravilhosos aqui no Brasil muito cargos lá baratos lá na Maratira eu disse eu digo sim mas experimente morar lá e ganhar dinheiro lá e ter patrimônio lá os tributos que lá não são cobrados sobre a compra das mercadorias são cobrados sobre a renda você aqui paga o imposto de renda no Brasil principalmente se não for assalariado muito menor do que a dos Estados Unidos a tributação do patrimônio no Brasil é muito menor do que a dos Estados Unidos bom então na tributação do consumo nós somos campeões éramos em 87 continuamos a ser hoje ou seja a nossa tributação não segue aquele padrão clássico das finanças públicas transformadoras e aqui eu trago alguns números demonstrando que essa realidade não mudou que os 25 anos que aquilo vem fazer um balanço em relação a eles nesses 25 anos isso não foi alterado o peso da tributação sobre a renda o peso da tributação sobre o consumo permaneceu o mesmo em todo esse período e vejam que aqui isso leva isso é uma pesquisa do império demonstrando o seguinte que a carga tributária incidente sobre a renda dos mais pobres é maior do que a carga tributária incidente sobre a renda das pessoas que tem uma renda mensal maior porque aqueles que recebem menos como eu disse consomem tudo isso comprando mercadorias e serviços como a tributação brasileira é totalmente ou é predominantemente concentrada no consumo essas pessoas acabam entregando uma parte maior da sua renda ao governo sobre a forma de tributação e se eu parasse aqui e geralmente as análises dos tributaristas param aqui os senhores poderiam perguntar poxa então alguma coisa está errada porque você está dizendo que essas medidas do Estado Social Fiscal que desconcentram a renda que desconcentram o patrimônio que desconcentram a distribuição do patrimônio não foram implementadas que o Brasil é um país de tributação concentradora então como nós conseguimos saltar de um índice de Gini 0.61 em 1989 chegamos nesse ponto e aí entram em cena outros aspectos que são os aspectos do lado das despesas públicas e se nós queremos analisar a justiça fiscal como é o título dessa mesa analisar somente a justiça tributária a justiça da arrecadação é um procedimento livre é um procedimento tolo porque imagina os senhores o que é o tradicional é dizer por exemplo o caso do IPTU o tradicional é dizer o IPTU justo é o IPTU que cobra e exige mais dos bairros de maior poder administrativo sim isso é um senso comum mas o que se passa com o dinheiro de que adiantaria cobrar IPTU mais alto dos bairros mais ricos se os gastos públicos fossem predominantemente voltados para os bairros mais ricos não vejo diferença alguma se você disser que acha que as pessoas com patrimônio maior devem pagar mais imposto eu vou perguntar para que? se você disser para que a renda seja desconcentrada para que o objetivo fundamental da constituição de 88 seja atingido eu então direi desde que os gastos públicos então sejam também orientados por esse princípio porque se os gastos públicos forem orientados para políticas públicas que beneficiam mais as pessoas mais ricas não vai adiantar de nada tirar mais dela ou mais delas então eu preciso ver e nós temos que olhar para alguma outra coisa o que aconteceu do lado das despesas públicas e vejam aqui alguns dados para demonstrar praticamente houve muita desconcentração de renda isso aqui é um gráfico mostrando quantas vezes os 10% mais ricos da sociedade ganham mais que os 10% mais pobres desde que nós estamos aqui por volta de 50 vezes e os países mais desenvolvidos estão 7 vezes 15 vezes enfim nós ainda somos um país muito desigual mas houve uma redução brutal se nós agora vemos a estrutura social brasileira as classes sociais o número de pessoas em cada classe também vamos verificar que enquanto a classe A e B nesse período nesse período da condição de 88 aqui eu pego desde 92 até o período atual enquanto a classe A e B sofreu um leve a crescente e aqui por classe A e B eu estou considerando acima de 7, 8 mil reais por mês o rendimento familiar a classe C houve um crescimento notável enquanto a classe D e E a classe D e E aquela que ganha até 1.800 reais por mês houve um decreto as pessoas migraram de classe então vejam a minha pergunta aqui se o receituário tradicional das finanças públicas transformadoras passa por uma tributação progressiva passa por uma tributação predominantemente focada na renda do patrimônio e o Brasil está no lado oposto como ele conseguiu fazer isso? Alguma coisa deve ter acontecido e aqui é uma explicação sobre as faixas aqui há outros gráficos demonstrando o número de pessoas que saíram da faixa da chamada de abaixo da linha da pobreza da linha da miséria enfim e aí vem à tona alguns dados que o centro comum do Brasil se recusa a admitir alguns dados se eu dissesse para os senhores assim nesses 25 anos da condição da IPT8 o que aconteceu com os gastos de assistência social? Provavelmente vocês iriam dizer ah deve ter continuado a mesma coisa mas não continua a mesma coisa houve uma grande alteração nesse período da proporção dos gastos alocados em assistência social e aqui gastos com assistência social alteram a concentração de renda a concentração de patrimônio na sociedade vejam aqui eu estou pensando em proporção do crime gastos com a previdência gastos com a previdência tanto do regime geral quanto do regime dos servidores públicos pelo que nunca quanto a previdência dos servidores públicos não houve alteração e quanto a previdência do regime geral que aqui gera mais desconcentração de renda que aqui gera mais redução dos níveis sociais ela aumentou educação e saúde também a nossa nosso nível de educação não é um nível que pode ser comparado com os melhores países do mundo mas no quadro houve um aumento gradativo paulatino constante no percentual dos gastos públicos alocados para a educação a mesma coisa para a saúde muito bem e então nós estamos percebendo que alguma coisa aconteceu do lado das despesas que nada aconteceu de relevante do lado das receitas ou melhor aconteceu sim algo de relevante do lado das receitas a carga tributária aumentou aumentou nós tínhamos uma carga tributária de aproximadamente 25% do PIB quando a contribuição foi feita e hoje nós temos uma carga tributária de aproximadamente 35% do PIB então do lado das receitas houve um aumento significativo mas mantendo o mesmo padrão o mesmo padrão de tributação do consumo e do lado das despesas alguma coisa aconteceu porque se não tivesse acontecido nada do lado das despesas nós não conseguiríamos todos esses avanços sociais que em grande parte nos podem dizer nos podem fazer dizer que cumprimos em grande medida dentro do possível os objetivos da construção hoje em dia com o que? hoje em dia qual é quais são os gastos públicos mais relevantes no Brasil? hoje em dia quais são os gastos públicos mais relevantes no Brasil? eu trouxe aqui no Brasil em 2013 em percentual do PIB desde o que a presidência o regime geral da presidência social as aposentadorias as extensões consomem 7,4% do PIB depois vem a educação 5,35% do PIB e em terceiro lugar vem algo importante são os juros pagos principalmente pelo governo federal com a dívida pública e aqui entra em cena uma outra consideração importante vocês poderiam pensar bom, então o Brasil reduziu a pobreza reduziu a marginalização desconcentrou renda mas ele fez isso não tributando mais pesadamente os rios tributando o imposto criando imposto sobre grandes culturas colocando imposto de renda em níveis de progressividade muito alto ele fez isso pelo lado das despesas concentrando todas as suas políticas públicas nos mais pobres em parte em parte porque há estudos econômicos que demonstram claramente que a maioria desse aumento da carga tributária por que o Brasil aumentou tanto a carga tributária do início da constituição para agora o senso comum que lê as nossas revistas de maior circulação vai dizer ah porque a corrupção aumentou não há nenhuma indicação clara o que há de claro é que nesse período aumentou a dívida pública pelo menos de 93 até 2003 e os nossos juros pagos consequentemente sobre a dívida pública aumentaram muito então a carga tributária que nós tivemos um aumento significativo a maior parte dela não foi direcionada para os tais gastos sociais eles também aumentaram os senhores viram mas na grande parte foi direcionada para pagar essa esse item fundamental aqui que é de 5% do PIB é isso eu não vou dizer mas 5% do PIB a título de juros da dívida pública é muito é muito e para falar que é muito basta fazer essa comparação aqui Portugal é o país que está os senhores diriam em que situação fiscal já de muitos anos uma situação que ficava muito deteriorada Grécia muito deteriorada falta de confiança o governo não consegue convencer o mercado o governo não consegue colocar os seus títulos no mercado portanto Portugal e Grécia tomam um contexto em que eles têm que pagar muitos juros para as pessoas poderem comprar os títulos da dívida pública não é isso? pois é mas vejam que os juros pagos sobre a dívida pública em Portugal na Grécia na média dos países da OCDE e o Brasil o Brasil paga como proporção do PIB mais juros sobre a sua dívida do que Portugal do que Grécia do que Espanha do que André mesmo esses países estando numa situação econômica muito pior mesmo eles tendo uma dívida pública muito mais alta do que o Brasil então vejam que nesses 25 anos da Constituição pelo lado da despesa pública houve uma solução de compromisso por um lado os gastos sociais aumentaram por um lado os gastos ligados a esses fatores de desconcentração aumentaram mas por outro lado o governo sempre fez questão de manter um clima de digamos assim cordialidade com o mercado com o mercado financeiro e o Brasil efetivamente conseguiu entrar no chamado grau de investimento então vejam que poucos países do mundo tem no pagamento de juros o terceiro item dos gastos públicos nos Estados Unidos que é o país mais endividado do mundo o percentual do PIB pago a dívida de juros da dívida pública não chega a 2% então o básico que eu faço e agora eu chego às conclusões é o seguinte cada país tem o seu jeito de lidar com os seus problemas o meu bisavô dizia que quem está com a coisa ele sabe o Brasil encontrou bem ou mal e aí eu acho que nós não devemos ser ufamistas agora vem a pau do mundo nós não devemos nem ser ufamistas nem ter complexo de ver a lado o Brasil é um país muito bonito muito criativo que tem os seus problemas e nós nesse período trabalhamos a sociedade brasileira trabalhamos para cumprir aquele objetivo da Constituição de uma maneira diferente outros países nós pegamos a história dos Estados Unidos por exemplo a história da Europa eles conseguiram nos concentrar ainda conseguiram nos concentrar na riqueza através das finanças redistributivas a tributação nesses países ela insiste fortemente sobre a renda insiste fortemente sobre o patrimônio mas os gastos públicos dos Estados Unidos não são como o do Brasil estão voltados para os gastos assistenciais os gastos previdenciais então nós encontramos um modelo qual é o modelo? e aqui nós temos 300 e poucas pessoas que é mais ou menos do número de deputados lá no Congresso Nacional se vocês fossem representantes da sociedade e eu viesse aqui em nome do governo e dissessem tem aqui uma proposta para reduzir a pobreza reduzir o grau de concentração de renda vamos criar um imposto de grandes fortunas os senhores iriam pensar muito mesmo porque as pessoas que financiaram as suas campanhas em geral são pessoas ligadas a grupos econômicos que não iam ficar satisfeitos se eu chegasse aqui e dissesse vamos agora aumentar também o imposto de renda criando mais uma língua os senhores também não iam me dar muito apoio mas se a proposta fosse do lado das despesas criando programas desconcentradores criativos iria haver muito menos resistência muito menos resistência e como é que o governo brasileiro o governo federal principalmente leva a sua política mediante um amplo uma ampla coalizão foi assim quando nós tínhamos o Fernando Henrique 14 ampla coalizão foi assim com o presidente Lula é assim com o presidente Edilma e provavelmente vai ser assim com quem vencer as próximas eleições uma ampla coalizão de partidos basicamente centro de centro o PT tem partido de centro os partidos que apoiam o governo federal estadual são partidos de centro e os partidos de centro então revelam uma tendência de apoiar as medidas de despesas públicas que geram danos sociais pro une força família etc mais médicos etc isso é aprovado mas eu não sei se vocês lembram mas o ministro do governo Lula buscou-se fazer uma reforma tributária progressiva progressista o ITCD por exemplo buscou-se aprovar uma emenda criando a progressividade obrigatória do imposto de soberança foi interrupada criou-se buscou-se também e o Odor sabe muito bem disso a tributação pelo IPVA da Teranáf em vacações foi derrubada então o nosso modelo e aqui eu me encaminho no final qual é o modelo brasileiro? é um modelo de coalizão presidencialista em que para se ganhar eleição e para se governar é preciso atender aos interesses de pelo menos 10 ou 12 partidos os mais distintos os mais distintos e nesse contexto é tolo pensar que o Brasil pode reduzir a desigualdade social por meio daquele receituário clássico por meio daquele receituário clássico ele vai reduzir e se espera que se reduza mediante essas políticas do lado da despesa e nisso ao mesmo tempo o Brasil não buscou uma imagem de um país que dá de um perno que dá de ombros para o mercado portanto alguns aqui lembram do Sarney dizendo que iria fazer a moratória da dívida pública alguns lembram aqui do Tancre dizendo que não ia pagar a dívida com o sangue do povo etc o modelo brasileiro também não é esse o modelo brasileiro é o de tentar compatibilizar um aumento dos gastos sociais e seus benefícios com digamos assim uma confiabilidade financeira uma confiabilidade de mercado e é preciso então concluir que esse modelo brasileiro tenha ambigüidades esse modelo brasileiro apresenta uma série de contradições e aí pode-se dizer que por exemplo o que o lado da despesa desconcentra o lado da despesa pública desconcentra quando vem a tributação acaba concentrando é verdade ele não é exemplo de contradições do nosso modelo mas ele atingiu os seus objetivos pelo menos nesses 25 anos e aí volta a falar volta a dizer é para vocês esquecerem o complexo de virar lá nesses últimos 25 anos um país conhecido conseguiu reduzir tanto a pobreza e a desigualdade como o Brasil basta ter classificações da ONU é certo que a imprensa trabalha de noite para desconstruir qualquer coisa nesse sentido e é certo também que nós não devemos virar um fanista de achar que somos o melhor do mundo de achar que está tudo ótimo mas isso ocorreu e as despesas públicas e as finanças públicas brasileiras foram para esse lado e aqui estamos entendendo com essa reflexão com essa reflexão quando eu ingressei na faculdade a condição de 88 tinha acabado de ser feita e eu tinha para mim que o Brasil iria conseguir desconcentrar a renda que o Brasil iria conseguir desconcentrar o patrimônio que o Brasil tivesse um país mais igualitário se ele implementasse um posto sobre grandes fortunas se ele cobrasse um posto de venda com várias alíquotas muito altas se ele realmente sentasse a sexta base aquele receito maior clássico que 25 anos depois eu constato que realmente o Brasil criou um modelo próprio e caga a nós pensar em como se envolver esse modelo nos próximos 25 anos muito obrigado Obrigado